Olá, tudo bem? Hoje eu vou dar alguns motivos para você comer ervilha torta, sim, porque além de ser crocante, saborosa, ela é muito importante para a nossa saúde. As vagens de ervilha torta são brotos macios de plantas de ervilhas jovens, tem sabor próximo ao da ervilha verde e também são usadas na culinária, assim como saladas ou refogados, de diversas maneiras. As ervilhas tortas apresentam menos calorias do que as ervilhas verdes. 100 gramas da ervilha torta fornece apenas 42 calorias contra 81 calorias em 100 gramas de ervilhas verdes. Mas os motivos que você vai amar além disso é que as vagens possuem mais vitaminas, mais minerais e outros nutrientes das plantas de que as ervilhas tradicionais não trazem. Ela é rica em esteróis e os esteróis nos legumes, frutas e cereais ajudam a reduzir os níveis de colesterol no organismo e é um poderoso antioxidante natural solúvel em água. As vagens de ervilha torta são uma excelente fonte de ácido fólico, isso mesmo. Os folatos são um grupo de vitaminas do complexo B necessário para a síntese do DNA celular, isso é, para a reconstituição do DNA, para a renovação celular. É fonte de fibra dietética. A dieta de fibras ajuda a reduzir os níveis de colesterol no sangue, a diminuir a obesidade e a constipação. A importância de consumirmos vegetais ricos em vitamina, especialmente vitamina C, ajuda o corpo a desenvolver resistência contra infecções e a eliminar os radicais livres, prejudiciais e pró-inflamatórios do corpo. Nós encontramos também nas ervilhas tortas a vitamina K, que é muito importante para os ossos. Encontramos também a vitamina A, que é super importante para membranas, para a pele e também para a visão. Além do folato, das vitaminas, as ervilhas tortas também são boas e muitas outras vitaminas essenciais do complexo B. Ela é rica em minerais também, como cálcio, ferro, cobre, zinco, silênio e manganês. As dicas de consumo que eu vou dar são super importantes. A maneira que eu vou fazer aqui no vídeo também é super importante, preste bem atenção. Nós não devemos perder esses nutrientes no cozimento, por isso a importância de se cozinhar dessa forma que eu vou fazer agora no vídeo. Elas devem ser consumidas como um todo, quanto mais frescas, mais nutritivas elas são, tá? No supermercado você escolhe vagens frescas, macias e verdes brilhantes, não pode estar amarelado, né? Tem também a sua importância quando está amarelado, mas para nós consumirmos esses nutrientes, quanto mais verdes, brilhantes, mais ela contém todos esses seus nutrientes. Eu tenho aqui uma bandeja então de ervilha torta, ela tá um pouquinho amareladinha, mas ainda está saudável, tá lisinha. E nós vamos então colocar um pouquinho de água para ferver e eu coloco já uma pitadinha de sal na água, mas se você quiser depois você pode colocar o sal quando temperar a salada. O importante é nós cortarmos a pontinha e tirarmos esse fio maior que tem de um dos lados, porque esse fiozinho vai fazer com que fique mais durinha, né? Demore mais para cozinhar. Então a gente tira fora, corta as pontinhas, lava bem e pronto. Vamos ver se a água está fervendo, vou colocá-las dentro da panela, fechar e deixar cozinhar por apenas 4 minutos, não mais do que isso. Para sabermos se ela já está pronta também, nós podemos pegar um palitinho, dente e colocarmos então na ervilha torta e nós vamos ver que ele já atravessa facilmente, né? Então já está boa, nós podemos desligar, não mais do que 4 minutos. Entre 3 e 4 minutinhos é o tempo de cozimento para aproveitarmos todos os seus nutrientes. Nós escorremos e passamos na água fria embaixo da torneira ou com gelo para ela cessar o cozimento e aí ela vai ficar mais verdinha. Eu cortei uma cebola bem fininha e salsinha. Vou colocar uns pulpos de gelo em cima da cebola para perder a acidez da cebola e também deixá-la mais mais colocante para a salada. É um minutinho e meio, dois minutinhos e nós já podemos retirar o gelo. Desculpem, as imagens ficou um pouquinho ruim aqui. Aí depois nós misturamos com ervilha torta. Nesse momento você pode colocar o sal se quiser, né? A salsinha e aí tempera com azeite de oliva da sua preferência aí o óleo de coco, o que você quiser misturar. Nós podemos incrementar essa salada, né? Nós podemos colocar rabanete, nós podemos colocar tomate, salada verde e aí sim ficará uma salada mais rica, né? Podemos também colocar gergelim. Nós podemos servir com camarão, com peixe, com churrasco. Existe uma diversidade muito grande para servir a ervilha torta. O importante é consumi-la pelo menos aí uma vez por semana, entre outros alimentos também que contém toda essa riqueza de nutrientes como a ervilha torta. Mas ela é sensacional, ela é muito crocante, é maravilhosa. Então, tudo de bom para você. Obrigada por estar aqui no canal. Tudo de bom. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a sua família.